E aí pessoal, esse aqui é Ricardinho, ele tem 8 anos, é autista e é o príncipe do papai. Você que já acompanha o canal aí já conhece, se você ainda não acompanha, se inscreva aí para ver todos os outros vídeos e os futuros que virão. Então é isso aí, ele está aqui na sua primeira tentativa, você vai ver que não é fácil. Até ele aprender aqui, nós vamos ter que fazer milhões de tentativas, mas não vamos desistir. Ele pegou uma mania agora de estar com o lápis na mão o tempo todo. É um lápis e escrevendo, riscando no papel ali na sua mesinha. Onde ele acha o papel, ele tem que estar pintando, mas é outra mania chata que a gente tem que ir tirando aos poucos. Então é isso aí, ele vai ver aqui se consegue, ele acha que é fácil, mas como ele não conseguiu da primeira vez, ele já vai desistindo aí, está bem longe de aprender, agora ele já não vai mais querer. Então é desse jeito mesmo, tem que insistir centenas de vezes, agora ele só vai querer que a prima dele anda. Então é isso aí, não esqueça de se inscrever no canal, que nós estaremos sempre em busca de novidades para vocês.